Música Olá, o Brasil é o país que mais reduz o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil. Desde janeiro de 2014 foram resgatadas mais de 7.500 crianças. A Organização Internacional do Trabalho, o OIT, quer erradicar o trabalho infantil em todo o mundo até 2020 e conta com o modelo brasileiro para ter sucesso no alcance da meta. E para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista recebe Alberto de Souza, chefe da Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Alberto, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, você. Alberto, o Ministério do Trabalho tem várias ações conhecidas internacionalmente de combate ao trabalho infantil. Que ações são essas? A fiscalização, propriamente dita, é uma ação que deve ser pontuada e comentada. A CONAET, que é o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e que é presidido também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E além disso, eu acho que talvez seja o mais importante, é o trabalho em rede que a fiscalização do trabalho e emprego desenvolve. Nós entendemos que não basta a fiscalização ir lá e afastar a criança e o adolescente da situação de trabalho. Que é preciso que você dê alguns encaminhamentos para que o problema não volte a se repetir. Então, eu penso que a soma de todos esses fatores acaba compondo um quadro de excelência na área de combate ao trabalho infantil e isso torna o Brasil referência no combate ao trabalho infantil para o mundo inteiro. E que números você traz para a gente de combate ao trabalho infantil, além de 7.500 crianças que foram resgatadas? Durante o mês de maio, nós começamos um operativo que é referente ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil que se comemora no dia 12 de junho. Obviamente, as ações têm que ser feitas com alguma antecedência. Então, de 1º de maio até 16 de junho, nós chegamos a um número de 1.300 ações fiscais e 2.300 crianças e adolescentes afastados de situação irregular de trabalho. Nos últimos anos, esse número vem aumentando, né? Tirando mais crianças do trabalho infantil. Vem aumentando e ele poderia ser ainda maior se nós tivéssemos um quadro fiscal que fizesse realmente frente às demandas que se apresentam na sociedade. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 2, 3 auditores fiscais por estado da federação trabalhando especificamente no combate ao trabalho infantil. Segundo a PNAD de 2013, nós temos, que é a última PNAD divulgada, nós temos cerca de 3.100.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Se nós descontarmos as situações legais de trabalho, quais sejam aprendizado profissional e mesmo aquelas situações nas quais é permitido o trabalho do adolescente, descontados esses números, nós ainda temos um universo de 2.700.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então, é um número muito alto que exige um esforço concentrado por parte não só do governo federal, estadual e municipal, mas por parte de toda a sociedade. E a fiscalização do trabalho é, sem dúvida nenhuma, peça fundamental no enfrentamento a essa questão. E onde estão essas crianças? Em quais regiões do país onde elas estão mais? No Brasil todo. Foi-se a época em que nós poderíamos considerar que o trabalho infantil era localizado nos rincões mais isolados ou mesmo nos grandes centros urbanos. Hoje, o trabalho infantil tem uma face totalmente pulverizada. Ele vai mudar o perfil da ocupação que aquela criança e que aquele adolescente se inserem. Então, se nós formos em grandes metrópoles, nós vamos encontrar adolescentes e crianças inseridos no mercado informal de trabalho. Seja de venda de produtos nas ruas, nos semáforos, seja pequenas prestações de serviço, lava-jatos, enfim. Se nós formos para o interior, nós vamos encontrar crianças e adolescentes trabalhando no meio rural, trabalhando em atividades que são mais relacionadas àquele meio ambiente no qual elas estão inseridas. Mas, de um modo geral, o trabalho infantil está espalhado no Brasil todo ainda, infelizmente. O Ministério tem uma parceria com a IT para combater o trabalho na fronteira do país também, não é isso? Nós temos diversos acordos e convênios com a IT. Dentre eles, um dos convênios que atualmente estão em pauta é o do Mercosul, de combate ao trabalho infantil na região do Mercosul. Nós acabamos de voltar agora de 10 dias de ação de fiscalização, justamente na região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, mas não apenas de fiscalização, e sim de reconhecimento da rede de apoio da criança e do adolescente, de articulação dessa rede, isso por parte dos três países que estavam presentes, Brasil, Argentina e Paraguai. Justamente para que pudéssemos fazer um mapeamento da rede de apoio e pudéssemos fazer o desenvolvimento de um fluxo comum dos encaminhamentos a serem dados. Porque, na região de fronteira, o trânsito é muito intenso. Então, de um lado, de um dos três países, se detecta situação de trabalho infantil, mas a criança é estrangeira, é do país vizinho. Então, quais medidas devem ser tomadas? Que encaminhamentos devem ser dados? Essa ação, do início do mês de junho, ela foi muito pautada nisso. Fazer o mapeamento da rede de proteção e desenvolver fluxos de encaminhamentos que fossem em comum aos três países da região da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu. Você falou que o trabalho infantil ainda é encontrado em todo o país. Ainda é uma cultura do Brasil aceitar essa forma de trabalho? Infelizmente, ainda é. E a sociedade brasileira precisa ultrapassar o discurso de que é melhor a criança estar trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Porque, quando eu digo, é melhor a criança estar trabalhando do que na marginalidade, a que criança eu me refiro? Porque as crianças de classe média e classe alta, eu sei que elas estão no colégio, elas estão no curso de idiomas, na natação, no judô, na aula de música. Então, quando eu digo, quando a sociedade repete esse discurso de que é melhor a criança estar trabalhando, ela quer dizer, é melhor que a criança pobre esteja trabalhando. É preciso que a gente transcenda esse discurso. É melhor que a criança esteja na escola. É melhor que a criança esteja sendo criança, brincando, desenvolvendo a sua capacidade lúdica, o seu potencial de socialização. É isso que é importante que a criança esteja fazendo durante a sua infância. E até mesmo os jovens, né, de 16, 17, 18 anos... Ele é um ser em desenvolvimento. A maturidade emocional, afetiva do ser humano, ela não se alcança, por certo, aos 16, 17 anos. Essa idade, a idade na qual ele deve estar inserido, por certo, num programa de aprendizagem profissional, que é algo controlado, que é algo que conta com o apoio, necessariamente, com a intervenência de uma instituição de aprendizagem, via de regra do Sistema S, mas temos muitos outros parceiros, além do Sistema S, conta com o apoio da empresa, conta com todas as garantias, como registro em carteira, necessariamente, esse adolescente, ele estará matriculado, ele estará frequentando o ensino regular. Então, pronto, nada mais adequado para um adolescente do que estar inserido num programa de aprendizagem profissional. Nós temos diversos programas, nós temos programas na área do comércio, na área da indústria. As empresas são obrigadas, por lei, a destinar um percentual das suas vagas a jovens, a aprendizes, e esse é um programa bacana para inserirmos, profissionalizarmos e encaminharmos os nossos jovens. Quando esses jovens são resgatados do trabalho infantil, o Ministério tem alguma ação para ajudá-los? Então, justamente, nós procuramos encaminhá-los para os programas de aprendizagem, porque, ao mesmo tempo, a fiscalização do trabalho, ela é responsável tanto pela fiscalização de combate ao trabalho infantil, quanto pela fiscalização do cumprimento de cotas por parte das empresas. Então, a gente já está ali mesmo, é o nosso dia a dia. Quando nós resgatamos crianças em situação de trabalho infantil, adolescentes, mais propriamente falando, nós procuramos encaminhar essas crianças para programas de aprendizagem. Isso é bastante curriqueiro dentro da fiscalização do trabalho e emprego, é algo com que os auditores fiscais do trabalho já estão acostumados. E próximas operações de combate ao trabalho infantil estão programadas? Nós temos uma pauta bastante extensa, nós temos alguns acordos internacionais que precisamos cumprir, precisamos enfrentar a questão do trabalho infantil nas regiões de fronteiras. Nós sabemos que o Brasil é um país de fronteiras. A quantidade de fronteira que o Brasil tem é imensa. Então, é claro que controlar o fluxo migratório, o trânsito de pessoas em regiões de fronteira é mais complicado. Então, é um problema que nós estamos, esse enfrentamento é algo que nós estamos organizando a partir de agora. O combate à informalidade. Nós temos um número, 60% dos números detectados pela última PNAD, dizem respeito a adolescentes que já poderiam estar inseridos no mercado formal de trabalho. O problema é que eles estão trabalhando sem registro. Eles estão trabalhando sem qualquer garantia dos direitos que lhes são devidos. Precisamos interiorizar a fiscalização. Hoje nós temos um problema da falta de auditores fiscais. O número de auditores fiscais vem reduzindo ano a ano e precisamos interiorizar e levar a fiscalização ao interior do país também. E como sensibilizar a sociedade da importância de combater o trabalho infantil? Eu acredito que através de campanhas educativas, dentre as campanhas que são feitas todos os anos por ocasião do 2 de junho, nós fazemos uma boa parte de mobilização social, chamar realmente a atenção da nossa sociedade, de que nós devemos isso para as próximas gerações e para nós mesmos. Quando nós estivermos velhinhos, nós vamos ter que contar com essa geração, as quais está sendo negada a educação, estão sendo negadas oportunidades melhores. Hoje é muito cômodo para a população ver uma criança num semáforo, fica compadecida e ajuda. Mas a hora que esse jovem se tornar adulto, for um homem barbado, a própria população levanta o vidro e faz de conta que não está vendo. Então muitas vezes a gente pensa que a gente está ajudando hoje, mas na realidade a gente está criando um problema para o futuro. Sem contar a quantidade dessas crianças, principalmente em situação de trabalho de rua, que na realidade são usadas por trabalho no tráfico, que são usadas por exploração, as quais a sociedade nem imagina. Agora mesmo nós estamos com denúncias de meninas que estão sendo exploradas no trabalho doméstico. Dentro de um domicílio, sabe-se lá o que acontece? É que outros tipos de exploração, essas meninas estão sendo submetidas. Então a sociedade tem que ultrapassar esse discurso que as crianças, que os adolescentes têm que trabalhar. Não! Eles têm que estudar, eles têm que brincar, eles têm que se qualificar profissionalmente, mas de maneira adequada. E o que fazer? Tem como denunciar, por exemplo, se tiver uma criança trabalhando no semáforo? Diz que sim, é um número geral para denúncias de violação de direitos humanos, inclusive para violações dos direitos da criança e dos adolescentes. Todas as superintendências regionais do trabalho e emprego no Brasil inteiro têm um plantão fiscal de denúncias, para o acolhimento de denúncias. A população pode ir, pode denunciar. E o mais importante, eu repito, é que a população não colabore, que ela não gratifique o trabalho infantil. E Alberto, quais são os próximos desafios dos próximos anos? Aumentarmos a incidência de fiscalização. Nós precisamos aumentar o quadro de auditores fiscais, para que possamos fazer frente. Aparece um número alto, 7 mil crianças afastadas de situação de trabalho. E realmente é um número bastante alto. Mas para um universo de 2,7 milhões de crianças em situação de trabalho, é uma gota d'água no oceano. Então, muito tem sido feito. O Brasil assumiu o compromisso internacional de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Agora, em 2015, portanto, eu acredito que vamos ter que lutar muito para conseguir alcançar esse compromisso, para fazer valer esse compromisso que o Brasil assumiu. E nos comprometemos também a erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. Então, nós precisamos realmente dar suporte para as pessoas que trabalham com isso. Precisamos viabilizar esse enfrentamento ao trabalho infantil. Ótimo, Alberto. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. E outras informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.